No sorteio realizado dia 31 de março no show de prêmios do comércio bregense, 15 clientes do posto Madre de Deus foram contemplados com vários prêmios, entre eles uma Smart TV de 32 polegadas e as duas motos Pop 110 0km. A entrega da premiação aos clientes do posto Madre de Deus aconteceu no sábado dia 6 de abril e para celebrar este momento marcante da nossa empresa, que tem tradição e qualidade, foi realizada uma grande festa com Coffee Break e show dos artistas da terra, Marcelo Melo e Banda. Parabéns a todos que participaram do show de prêmios do comércio bregense. Parabéns aos nossos clientes da rede de postos Madre de Deus. Parabéns aos nossos clientes do posto Madre de Deus.